Música Desde março de 2020, as atividades acadêmicas e administrativas presenciais estão suspensas na UFSM em função da Covid-19. Mas a instituição segue ativa na execução de ações importantes no contexto da pandemia. Música Através do projeto Ação Fatec UFSM contra a pandemia Covid-19, a universidade arrecadou cerca de R$ 35 mil em doações de pessoas físicas e jurídicas. Desse valor, R$ 19.700 foram destinados para diversas ações. Entre elas, os testes laboratoriais em Santa Maria e Palmeiras das Missões, desenvolvimento e recuperação de ventiladores pulmonares e produção de álcool em gel e EPIs. As doações podem ser feitas para a Agência do Banco do Brasil 1484, dígito 2, conta corrente 43051, dígito X. No momento do depósito ou transferência, no campo Código Identificador, você pode digitar o próprio CPF ou CNPJ. Clientes de outros bancos podem utilizar transferência na modalidade DOC ou TED. Música 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 Música